E aí Não, eu vou buscar. Ah, e o carro Oliveira? Ah mano, o Oliveira matou-me. Oh Oliveira, foda-se mano, tens mesmo troll mano. Eu não tenho kits, e agora? Oh Oliveira, eu acho que me matou mano. É jovem. É jovem. Eu não vi todos te disseres. Mano, canta de jovem.